E aí galerinha do canal The Brother, boa tarde, boa tarde, beijo no coração pra gente começar bem né? Bom pessoal, vamos finalizar aqui ó, o nosso trabalho em cima do V3, beleza? Na verdade é um pedido que eu tô acabando de concluir e eu pensei em fazer a pintura nele, na verdade um marmorizado que tem muita gente me pedindo e outra na cor normal que a pessoa pediu, certo? Só que o marmorizado que ela pediu é justamente as cores que eu não tenho aqui, então eu vou deixar pra gente efetuar o marmorizado no próximo vídeo, aí a gente faz aí, beleza? Então eu vou concluir esses dois aqui na pintura spray e depois nós vamos falar um pouco, muita gente tá me perguntando em relação a preço, como que eu vendo, quanto que eu vendo, como que eu tenho uma base, Então eu vou dar mais ou menos uma dica aí pra vocês em relação a isso, mas assim, é só dica, tá? Porque o preço é de cada um, beleza pessoal? Ó, e outra coisa também, o pessoal tá me falando muito, ah o meu fica grossão e essas coisas, pessoal tá lidando com cimento, realmente ele fica grossão, por mais fina que você deixe a sua massa, ele fica grossão. Então, o modo como você vai aplicar é que vai fazendo o acabamento, tá vendo? Então você aplicou uma primeira mão, aplicou uma segunda mão, da terceira mão em diante, antes de você entrar pra quarta mão, você pega uma lixinha e começa a quebrar tudo a esquina, começa a dar um nivelamento nele, E aí você entra com a quarta mão, secou um pouquinho, quebra a quininha e aí você vai fazendo esse processo pra você levar ele bem acabadinho, até você poder entrar com a massa de impermeabilizar, certo? Aí nessa etapa aqui, você vai entrar com a primeira mão, certo? Depois você vai lixar, depois de seco, vai lixar pra dar o acabamento primeiro, se você achar que já tá bom, certo? Dependendo do que você for fazer, se você vai vender ou se você vai ficar pra você, você dá uma primeira lixadinha e ele já fica bem acabado. Mas se você quiser um acabamento mais fino, você entra novamente com uma nova passada dessa massa, espera secar e depois você faz um novo acabamentozinho. E ele vai ficar bem perfeito, é o caso desses dois que nós vamos trabalhar hoje. Ó, já dei a primeira e segunda mão no acabamento, já tá lixado e deu um fundo. Nesse eu dei o fundo rosa, porque a gente vai entrar com uma pintura spray vermelha, certo? E esse eu dei um fundo branco, mas eu vou entrar com uma pintura spray laranja, beleza pessoal? Vamos liberar aqui, vamos falar um pouco sobre o fundo, né? Ó, em relação ao fundo pessoal, eu costumo aplicar ele em PVA, certo? Você pega a tinta PVA branca e com aquela bisnaguinha, você dá a cor na tinta que você quer e você aplica como fundo. Se você for pintar vermelho, por exemplo, seu vaso, você aplica já o fundo nele com o próprio vermelho e depois se você quiser a pintura toda no PVA, você vai pintar todo ele, dá duas, três mãos aí com você e depois você entra com o verniz. Já concluindo uma dica em relação ao verniz marítimo, que é o que eu uso, o verniz marítimo pessoal, ele é um tom muito forte, é um tom amarelado. Muita gente fala isso comigo, ele, ele, as peças que tem tonalidade branca, ele tem a tendência de amarelar a sua peça. Eu já acostumei, eu gosto, eu já sei que ele vai dar aquele tom amarelado, eu aplico. Quando eu não quero que fique aquele tom amarelado, então eu uso o spray em color automotiva, aquele que é totalmente em color, que não altera a cor natural que você está pintando, beleza? Mas o verniz marítimo em si, ele altera sim a tonalidade. Eu só uso ele mais em cores escuras, que aí ele não aparece tanto, ele não quebra muito a cor da peça, né? O verniz marítimo para mim é um dos melhores que tem, ele faz uma camada bem grossa na peça e ele é alto brilhante mesmo, certo? Ele deixa aquele espelho na peça. Beleza pessoal, esses dois aqui a gente já preparou. Aqui eu entrei com o fundo PVA branco e lá eu dei uma tingida e entrei com a tinta PVA e aquela bisnaguinha vermelha e dei um fundo mais ou menos puxado para a cor que eu vou pintar. Em relação ao fundo, eu também utilizo a tinta esmalte sintético quando eu estou fazendo aquelas peças que vai ficar exposta ao tempo. Então aí eu dou como fundo aquela esmalte sintético. Como fundo você pode usar a cor que você quiser e a tinta que você quiser, ou até mesmo aquele prime que o pessoal usa praticamente em todos os trabalhos aí. Beleza pessoal? Então vamos concluir aqui nossos trabalhos aqui na pintura. Beleza? A gente vai... Esse aqui eu vou entrar com ele com a tonalidade. Eu costumo entrar pintar... Esse é o único tipo de spray que eu uso. É um spray meio carinho, todo mundo sabe. Só que ele dá um retorno bom, entendeu? Então você tem que ver o custo-benefício. Se você está usando um material... Ele é caro, mas se você está vendendo e está te dando um retorno, um lucro... Então por que não usar um material bom, né? Então eu penso nessa forma. Beleza? A gente vai falar um pouquinho do preço daqui a pouco. Vamos aqui dar uma... Nesse spray aqui você mantém sempre uns 15 centímetros a 20 centímetros da sua peça. Para que ele não pegue um jato direto e escorra a sua peça. Beleza pessoal? Você dá uma primeira mão... E quando secar você dá uma segunda mão. Agora vamos virar ele e pegar... Por baixo onde não pintou. E a gente dá o nosso... Lembrando que esse vasinho está todo feito no cimento, hein? Mas esse aqui não está próprio para você deixar... Para você encher com água, né? Deixar ele com água. Pode ser até que segure. Mas eu fiz ele para... Para plantinha artificial. Para ele estar dentro de casa, fora do tempo. Pronto pessoal. Agora vamos dar uma adiantada aqui... Para a gente esperar de secar um pouquinho e vamos entrar com o laranja lá. Beleza? Então pessoal, agora nós vamos entrar com o laranja. Vamos dar uma viradinha nele e vamos aplicar ele... O mesmo coisa, certo? Sempre uns 15 minutos. 15 minutos. De 15 a 20 centímetros de distância para evitar que ele... Que ele rache. Beleza? Rache aí. Hoje está cruel. Que ele escorra. Essa primeira mão não força muito, pessoal. Porque essa primeira mão é só para você dar uma... Uma queimada no fundo. Um spray desse aqui... Você pinta entre 4... A 5 vasinhos. Então vamos lá já comentando em relação ao preço. Se você... Pinta entre... 4 a 5 vasinhos. Um spray desse. Eu, por exemplo, pago ele aqui a 20 reais. Se eu faço 4 vasinhos. Então eu já lucraria aí... Um exemplo, 80 reais. Em cada 4 vasos, certo? Então por aí, em cima do spray... Eu já tiraria... Um lucro, vamos assim dizer, de... 4 spray, né? Compraria 4 spray. E se eu comprar 4 spray... Eu automaticamente... Eu já... Faria 16 pinturas, né? 16 vasos. Entendeu? Entendeu a lógica aí, galera? Vocês tem que tomar muito cuidado... Que esse spray, ele escorre mesmo. Se você aplicar... Eu só não vou fazer isso, porque isso aqui já é pedido. Se não, eu ia fazer... Pra mostrar pra vocês. Entendeu? E se eu fizer isso, eu vou ter que esperar ele secar bem... Pra poder tirar aquele... Escorrido pra arrumar. Eu pretendo entregar isso aqui... Amanhã... Se despedido. Certo, pessoal? Então... Tá aqui, ó. Esse aqui já secou, ó. Ele seca com... 10 minutinhos e ele já tá seco. Ó, eu não vou pegar ele agora... Pra mim isso já. Tu vê? Agora, quando eu entrar com a segunda mão... Ele automaticamente... Ele já abre um brilho muito lindo... Porque ele já tem um brilho... Bom... Ele já tem o próprio verniz da tinta dele... Agora, mas eu vou esperar ele secar bem... E vou dar uma segunda mão... Pra gente concluir esse trabalho aqui. Beleza? Em relação ao preço, pessoal... No meu ponto de vista... O preço... Ele tá... Em relação ao sua localidade... E em relação ao motivo pelo qual você faz o vaso. Primeiro... Se você... Eu sei que tem bastante gente falar pra mim lá no canal... Que tá desempregada... Que tá tentando fazer uma outra fonte de renda... Mas você tem que conciliar, cara... A sua outra fonte de renda... Com o que você gosta. Não adianta você fazer artesanato... E... Porque quer ganhar dinheiro... Mas é uma coisa que você não gosta... Faz porque precisa levantar o dinheiro. No final das contas... Você não consegue unir o útil ao agradável. Você não consegue fazer um trabalho... Bom... Tudo vai te estressar... Automaticamente tudo leva a... Vou desistir... E aí no final... Um monte de coisa perdida... Material, o gasto que você comprou... E aquelas coisas... E agora... Quando você une a coisa que você faz... Ao que você gosta... Por exemplo... Você tá amando fazer artesanato... Meu amigo... Tudo te dá o bem-estar... Então o que vier pra você é lucro... Entendeu? Então você consegue unir o útil ao agradável... E daí você faz o seu preço... Porque... Por exemplo... Tem muita gente que joga o tempo de trabalho... Que você tem ali... E coloca no preço... Eu já sou o contrário... Pra mim isso aqui é benefício... É o meu bem-estar, cara... Eu amo fazer isso... Então isso aqui pra mim não entra... Se eu levar... Dez dias fazendo... Isso aí não conta pra mim em termos de preço... Tá? É... Vocês tem que levar também em conta... Que o artesanato em si... Ele é muito lindo... Todo mundo elogia... Mas na hora do pessoal comprar... Ele não tem muito valor... Então você tem que agregar... No meu ponto de vista... Assim... O material que você gasta... Colocar um preço que não fique tão caro... Mas que te dê um lucro em cima do que você gastou... Esquece o tempo gasto... Entendeu? Põe o carinho... O amor no que você tá fazendo... Pra você fazer uma coisa prazerosa... E aí você coloca um preço que você tenha lucro... Que te trabalhe... E você... Tu vai ver que seus trabalhos vão fluir... Que você vai tá fazendo uma coisa que você tá amando... Que tá te dando um bem-estar... E aí no final da conta... Tu tá levantando uma grana... Que você nem percebe no final... Que tá entrando uma grana legal... Beleza pessoal? Então o preço vai de cada um... Conforme eu tô falando... Não coloque muito caro... E não coloque muito barato... Coloque um preço intermediário... Onde você conclua... Tira lucro em cima do que você... Tá fazendo... Beleza pessoal? Então a gente encerra por aqui o nosso... V3... Beleza? E aí vamos concluir... E ver o que a gente vai tá... Colocando aí... Porque tem tanto pedido... Pra gente tá trabalhando... Que eu tenho que ver qual vai ser o melhor... Pra gente poder tá fazendo... E que agrade a... A mais pessoas né? Beleza? Fiquem todos com Deus aí... Beijo no coração pessoal! Beijo no coração pessoal!